Professor, para fechar a nossa série de vídeos sobre o Setembro Amarelo, que tal falarmos sobre sua saúde mental e o autocuidado? Pequenas pausas durante o dia podem fazer uma grande diferença na sua rotina. Sair para uma caminhada, respirar fundo ou até mesmo tomar um café tranquilo pode ajudar a reduzir o estresse e renovar as suas energias. O autocuidado não é luxo, é uma necessidade. Por isso, reserve um tempo para você para fazer o que te faz bem. Isso refletirá no seu trabalho e na sua vida. Você também pode investir em psicoterapia, meditação ou atividade que goste. Na psicoterapia, por exemplo, que você poderá identificar gatilhos dos seus problemas emocionais, ressignificar suas crenças, reconhecer o seu funcionamento psíquico e adquirir o autocontrole para lidar com questões da vida. E o CPP, pensando sempre no professor, oferece acolhimento psicológico para os seus associados. Entre em contato com a Sede Central e informe-se. Setembro Amarelo, uma pauta necessária para todos. E lembrando que falar é sempre a melhor solução. Lembrando Amarelo Jeho me рассказывado, eu tenhoesiado a melhor solução. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto